RECARREGANDO, PRECIMO DE COMER CURA Ainda resta um agente inimigo vivo Inimigos eliminados, missão aliada, nem nos atira RECARREGANDO, PRECIMO DE COMER CURA RECARREGANDO, PRECIMO DE COMER CURA RECARREGANDO, PRECIMO DE COMER CURA LUTINOS ANIMIGOS SOBREVISENTE NEMIGOS DEFINICOS, NEUTRALIZADOS molchtando RECARREDOS LEGENDOS REFOLVE CARREGADOES CLE__O DE BARGA REFOLVE, SONHA RECIPO DE COMER CURA HOSTE SURA powiedział RECOMOPES NECLARIOS Inímicos eliminados, missão bem-sucedida Acho que ele está conseguindo, estou com cuidado com os brigadeiros agora Desativador, desativador, encontrado, pessoal Os aliados desabilitaram os ativador Desativamento de bomba iniciado, proteger o desativador Dez segundos restantes, desativamento de bomba iniciado, proteger o desativador Trocando o carregador Desativamento de bomba Atacantes plantando o desativador de bomba Defensores estão de olho no desativador Atacantes protejam-nos Os defensores desabilitaram o desativador Vale ao desativar bomba